Valdir Carlos Pontes, membro da Comissão Nascentes Imperiais. Com a palavra. Bom dia a todos. A primeira coisa, com sinceridade, eu queria agradecer ao deputado Leleco e ao padre João, especialmente a sua assessora Márcia, porque eu posso mostrar inúmeras mensagens que eu tenho aqui para assessores e deputados que eles não nos retornam. Tem mensagem aqui de um ano e não nos retornam. Eu me lembro que eu peguei o contato depois daquela assembleia de segunda-feira, conversei com a Márcia cinco horas, mandei uma mensagem cinco horas da tarde para a Márcia, oito horas ela fazendo janta, entrou em contato com a gente para a gente poder discutir a possibilidade de participar com o padre João e o deputado Leleco e a possibilidade dos chatos e renitentes da luta contra o Rodoanel se posicionar em todas as oportunidades que a gente tiver. Estou falando isso porque é o seguinte, primeira coisa, vamos localizar o que o Zema está tentando fazer aqui em Minas. Eu vi várias pessoas fazendo montagem quando o Macron veio aqui no país. E foi bom que o João Bosco citou a França e Macron, porque a França, além de batalhar com mãos de rapina para poder subtrair o nosso subsolo e as nossas riquezas, ela ainda apoia Israel, porque Israel não está no subsolo, ele não quer os túneis do Hamas do subsolo, ele quer a grande riqueza que está naquela região. E ele vai à tentativa com o apoio da França. A França está tentando recolonizar e está intervindo diretamente na desestabilização dos países, dos governos africanos. Ela é a principal responsável para tentar, para poder subtrair a riqueza do subsolo do povo africano, está desestabilizando governos na região. Isso é importante. Então, vamos localizar a discussão da privatização, da subtração e dentro da divisão do trabalho a nível mundial, aonde uma parte de brasileiros, e no nosso caso aqui especialmente o governo Zema, quer fazer com a privatização e a proposta daquilo que ele está propondo. Por que a gente acha que está ligado aos temas? Vou falar para vocês. Primeiro, que a privatização não se dá só diretamente, ela se dá também pela terceirização dos serviços que todas as prefeituras estão aplicando. Isso é terceirização. A terceirização que foi feita aqui, que tem a ver com o Rondonel, é o governo ter pego 3,2 bilhões da multa da Vale e privatizou esse dinheiro, a tentativa, que vai enfiar na mão de uma empresa italiana de fora para poder fazer o Rondonel. Esse Rondonel vai ter 100 quilômetros por 60. Faz as contas. Não são 6 milhões de metros quadrados? E se a gente tiver os 120, que é com as outras rodovias marginais, para alimentar as alças de acesso, para quando que vai? 12 milhões de metros quadrados subtraídos das prefeituras. Então, não são, não são 300 propriedades, como diz agora o novo secretário da Infraestrutura. E mais, e mais, a denúncia é mais grave. Vejam só, além disso, teve agora a suspensão, na situação do metrô e do Rondonel, a suspensão de licitação de uma empresa que acho que ia acompanhar. A gente está levantando até onde alcança essa decisão do TCE, para a gente saber onde chega até o metrô e até onde chega no Rondonel. Mais que isso, temos agora, como a Lenice falou, o indício, indícios, vamos apurar, o indício, mas já se tornou réu, que o antigo secretário do CEINFA de Minas Gerais está envolvido com corrupção nas estradas da região de quem? Quem mora da região de Uberaba? É fácil, não é? É só vocês completarem as linhas pontilhadas. Então, deputado... Eu acho que é do Rancho do Zema. Então, deputado, olha só, o que eu queria fazer aqui? Pedir para vocês. A gente continuar, a gente fazer, a gente fazer sim. Nós temos que cavar fundo, porque tem um deputado que está propondo uma CPI aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para cavucar até o fundo e puxar a linha até onde vai esse processo de corrupção dessas estradas. Porque não é possível que alguém que se sujeitou a meter a mão no dinheiro de uma estradinha no interior não teve aquela paixão tremenda por dinheiro de não se envolver em algum tipo da licitação do Rondonel. Então, nós temos que cavar sobre isso, com uma CPI, e puxar a linha até onde vai essa corrupção aqui no Estado. E até onde vai se os mandantes estão envolvidos, se os governantes estão envolvidos. Eu quero mais que isso, saindo um pouco, porque o tema é grande. Vejam só, serão 17 mil famílias postas para fora de casa. Quando a gente discute habitação, para onde vão essas famílias? Sendo que o governador não fez um, não apresenta um estudo para onde que essas famílias vão. Vai se criar um problema na região metropolitana, em torno de 30, 40 mil pessoas que vão ficar sem suas casas. Casa essa que é sagrada, e o governador não faz. Obrigado, já estou terminando. E o governador quer fazer o que ele está fazendo com a Copasa, com a Semig, o que ele fez com a gente. Não escuta, vem por água, vem e tenta enviar a goela abaixo que a nossa casa vai ser destruída, porque eu moro nos nascentes imperiais, e os estantes imperiais. E mais, o agravante de tudo isso, deputado, é o seguinte, com a privatização da Copasa, sabe quem vai ser dono de uma represa que abastece Betim, Contagem, parte de BH? Quem comprar a Copasa. Ou seja, além de tudo, além do Rodoanel passar em cima da APA, Vaja das Flores, em cima de duas sub-bacias importantes, que são mananciais de recarga da Vaja das Flores, o sujeito sortudo que, além de tudo, deve pegar dinheiro estatal para poder sustentar a sua privatização, ser dono da represa. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir a Deus muita saúde para você continuar sendo quem é e incomodar, porque quem veio para ficar acomodado não muda o mundo. Vai ser a Luzia Cláudia Novaes, da Comissão das Nascentes. Para a Luzia Cláudia Novaes, da Comissão das Nascentes. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem, né? Boa tarde, Luzia. Estou aqui como moradora do bairro Nascentes Imperiais, Contagem, bairro que seria atingido diretamente para esse traçado do Rodoanel. Nós, há dois a três anos atrás, conseguimos fazer manifestações e tiramos esse traçado do bairro Nascentes Imperiais, só que, infelizmente, não tem um documento oficial ainda. Ele foi para o bairro vizinho, que é o Estâncias Imperiais. Foi com muita luta que conseguimos isso, gente. Não é fácil. Faço parte desse movimento aqui. E, assim, várias pessoas falaram aqui do traçado do Rodoanel. Parece que tem que entrar por osmose na cabeça do nosso querido governador. Mas eu vou só apontar alguns pontos aqui, gente. Vão ser atingidos em 100 quilômetros por esse traçado do Rodoanel. comunidades tradicionais, sítios arqueológicos, nascentes, ecossistemas, povos originários, residências de moradores. E, quando falamos de residências de moradores, em 100 quilômetros, em uma largura de 100 metros a 110, que não será só isso, não serão 300 residências atingidas. Porque, se fizerem os cálculos, são mais de 15 mil casas ou propriedade particular. Então, é o seguinte, eu peço aqui agora um engenheiro civil que faça um documento para nós, para nós estarmos documentados em questão de numeração, em questão técnica. Quantas casas e quantas moradias, quantas propriedades esse Rodoanel vai atingir. E, outra coisa, sou moradora desse bairro Nascentes Imperiais. É um bairro maravilhoso, gente. Era uma ocupação. Hoje, pessoas compraram suas residências lá, andando pelas ruas desse bairro, tem Nascentes, gente. Nascentes, de verdade. Isso, à meia hora da Praça 7 de BH. Então, assim, não destrua essa região, que a região que está a quatro quilômetros da represa Vargem das Flores não pode ser destruída, gente. E outra coisa, não engane os moradores achando que uma indenização desse tamanho vai resolver o problema de quem vai ser expulso do bairro. Nós não somos bobos, viu, senhor governador? E fica aí a minha... E o anel rodoviário não é para invadir. O anel rodoviário, como o próprio nome diz, é para anelar, é para contornar a região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigada a todos aí, gente. Obrigado.